Oi pessoal, quero mostrar isso aqui para vocês hoje. Isso aqui é um tipo de samambaia. Ela é uma samambaia considerada aquática ou anfíbia, porque ela vive então nessas regiões de banhado, assim. E ela é muito legal. A espécie é Regnelidium diphyllum. Diphyllum porque ela tem essa folhinha bilobada aqui, muito bonitinha. Ela se reproduz produzindo esporocápros, de onde tem então os megásporos e micrósporos, que são os megásporos, as estruturas reprodutivas femininas. E micrósporos, as estruturas reprodutivas masculinas. E aqui é o tipo do ambiente que ele vive. É um ambiente de lodo mesmo, na beira de um córrego. Aqui ele está à meia sombra, mas ele vai se desenvolvendo ali no meio das gramíneas também, formando então esse aglomerado de plantas muito bonitinhas. Até mais!